E o que que vai ser essa união entre Eliana, Regídio e Mariana? É tipo o que? A Liga da Justiça do Mal? Os Vingadores Vilanescos? Meu Deus do céu! Os três será que vão se unir contra o Painho? Meu Deus do céu, hein? Vou falar sobre isso, o que que vai acontecer e como que foi lá em 1993 porque ó, essa união promete, hein? Simplesmente os três vilões juntos e não só juntos, mas morando juntos? Que que isso vai dar, hein? Bom, isso aconteceu agora no último capítulo e vai se desenrolar durante essa semana mas o último capítulo da novela vai nascer? Não, foi só isso não e a Dona Globo, hein? Nos enganou legal, hein? Porque se você lembra, na sexta-feira, as cenas do próximo capítulo os mostrava que o Tião foi conversar com Azinha, algo que a Joana acabou comentando com ele e aí todo mundo ficou naquela expectativa será que o Tião descobriu alguma coisa entre a Joana e a Zinha? Será que a Zinha se declarou pra Joana e ela acabou abrindo a boca pro Tião? mas não foi nada disso, foi outra situação eu fiquei de cara porque eu fui enganado mas as coisas não foram bem assim e a nossa Santinha infelizmente foi-se embora e de repente não volta mais bom, pelo menos ela falou que não voltaria mais e o JP, parece que finalmente o homem acordou, hein? tava tempo dele acordar, ninguém aguentava mais engraçado que ele finge que tá tudo normal que talvez a Sandra que possa tá confundindo as coisas é, João Pedro, você não aprende nunca mas bora então falar sobre esse último capítulo da novela renascer mas antes, ó, vem, 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 vem fazer parte vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros porque você sabe, né? ó, é simples, é fácil e barato é só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas você que é meu inscrito, ó, meu muito obrigado ó, e aí eu também tenho que pedir pra você deixar o seu gostei porque você sabe, né? o seu gostei ajuda a gente demais aqui do canal bom, a novela renascer acabou começando com a procissão da santa que era a representação da santinha indo embora da casa do José Inocêncio após um pedido da própria Maria Santa e o José Inocêncio entendendo que ali não aparecerá mais a nossa querida santinha e então pra ele não tinha muito mais sentido ter aquela imagem dentro da sua casa e por isso ele acaba tirando a imagem dentro da sua casa e colocando lá na antiga casa da Maria Santa casa da Quitéria que não sei porquê e não sei como até hoje não caiu não foi demolida, né? mas tá caindo aos pedaços pelo visto porém, a gente começa a entender, né? e ver que a Maria Santa era a santa ali mesmo na região todo mundo acreditava nas histórias de José Inocêncio tanto que ajudaram a levar a santa numa espécie ali de procissão algumas pessoas até acharam estranho, né? por que que a Maria Santa não foi de repente se despedir do João Pedro, né? se despediu de todo mundo mas não se despediu do João Pedro e aí eu fiquei pensando assim será que ela não foi porque ela não pode sair daquela casa? será que foi por isso o motivo dela não ter saído? mas aí eu me lembro que quando a Teca passou mal quem levou a Teca até a casa lá pra ter o parto foi justamente a Maria Santa então não faz muito sentido a minha teoria ou de repente ela só pode ficar ali na fazenda não sei mas como é estranho a Ana Maria Santa que poderia acabar com a birra entre José Inocêncio e João Pedro preferiu passar pano e não se envolver na situação dos vivos falou assim, ó ah, eles que são vivos eles que se entendam e falando em João Pedro o homem finalmente resolveu aceitar a proposta do José Bento de arrumar uma boa quantia de cacau pra vender ele não tinha como fazer isso porque ele não tinha a produção toda que o José Bento queria vender agora o que ele fez? ele juntou vários fazendeiros pra montar aí uma espécie de cooperativa, né? algo ali, uma união de todos pra conseguir ter um lucro alto com valor acima do mercado e o curioso é José Bento conversou com ele Zinha conversou com ele José Inocêncio conversou com ele o homem simplesmente cagou não queria saber de acordo com José Bento inventou, inventou, inventou aí foi só a Mariana falar com ele e o homem pronto agora vai dar certo o que que mudou? o que que mudou? com os três conversando, né? se isso eu não contar o Deucleciano também que falou, né? ou a gente podia tentar mas com eles não, eu nem quero saber disso aí mas aí quando a Mariana falou o homem decidiu ir vai entender o nosso cachorro caramelo o nosso querido João Pedro mas mais pra frente ele vai acabar dando uma na Mariana ah, finalmente e isso tudo acontece justamente quando o João Pedro vai conversar com a Santinha a Maria Santa e fica querendo encontrar algumas respostas e é aí que a Mariana tenta atacar mais uma vez a Mariana tentando roubar mais uma vez o JP da Sandra e eu sou capaz de dizer que caso a Mariana se casasse com o João Pedro ela mataria o João Pedro só pra ficar com a fazenda eu não duvido dessa Mariana não eu não duvido desculpa mas eu não duvido mas parece que aí finalmente o João Pedro acordou e acabou tomando uma decisão né porque não dá pra entender o pior de tudo que ele acabou falando ó Mariana não quero mais saber de você finalmente ele tomou essa decisão mas a Sandra acaba vendo e ele vai correndo atrás da Sandra né e ele tenta convencer a Sandra que ela sim é o grande amor da sua vida porém parece que ele não consegue entender que várias bobagens que ele fez ao longo do tempo machucam porque a última é um total absurdo né ele chamar a Mariana pra morar na casa foi uma coisa de total mau gosto bom que agora ele finalmente expulsou a Mariana de casa porque não dava mais já que a gente falou mudazinha vamos falar dela né porque esse clickbait da Globo vou te falar rapaz então a gente achava que dessa vez o Tião tinha descoberto algo entre a Joana e a Zinha e foi lá cobrar a Zinha mas não pelo contrário a Zinha tava querendo ajudar o Tião a arrumar um emprego o engraçado que não foi só nós que ficamos naquela tensão porque o seu Deocleciano também ficou tenso quando viu o Tião chegando lá pra falar com a Zinha algo que tinha Joana envolvido mas aí o homem deu uma aliviada quando descobriu que não era nada demais mas ficou meio estranho quando a Zinha decidiu contratar o Tião sem falar pro João quer dizer eu acho que ela só contratou o nosso querido Tião não foi porque o Tião era um homem de confiança tá bom pode ser também mas muito mais porque ela tem um interessezinho ali na Zinha ou talvez não né talvez porque ela vê que o Tião realmente precisa que a nossa querida Joana também precisa ela já tinha conversado mais cedo também com a Joana de repente tava querendo ajudar na situação mas o Deucleciano ficou ali com um pé atrás perante essa situação agora sabe que eu achei engraçado foi o Marçal lá ouvindo a conversa do João Pedro com os outros produtores de cacau e aí ele foi contar pro Egídio como um bom fofoqueiro só que assim né o Marçal tava completamente revoltado e o Egídio tava de boa tava tranquilão e o Marçal continuou revoltado eu não entendi qual que foi essa revolta do Marçal toda o cara tá mais preocupado que o patrão Tião terminou de ler o livro A Revolução dos Bichos e de praxe acabou falando uma frase que é todos são iguais mas alguns mais iguais que os outros é uma frase bastante conhecida uma frase bastante popular e que marca realmente esse livro quem não leu A Revolução dos Bichos leia porque é uma literatura fácil de ler mas se fosse pra escolher uma coisa que ele fala é quando ele fala que os bichos são todos iguais mas que tem uns que são mais iguais que os outros e é uma literatura muito importante caso você tenha um tempinho aí leia que vale muito a pena a leitura da Revolução dos Bichos bom e o JP foi falar com o Painho depois de ter mandado a Mariana pra PQP pra longe foi dizer pro Painho eu nunca fiquei com a Mariana como o senhor tá pensando e pior que depois que eles se casaram não apesar de que a Mariana e o João Pedro também queriam ter ficado juntos aí eu te pergunto é traição? pra mim eu acho que é porque a Mariana sempre pensou no João Pedro João Pedro sempre pensou na Mariana nunca aconteceu mas por pouco ali muito mais por uma questão moral talvez uma questão familiar porque senão ele tinha metido o chifre por exemplo se fosse a esposa do Buda ela já ia aceitar isso aí como uma traição mas o José João Pedro vai lá diz que nunca traiu o Painho diz que não acredita e ainda diz né que nem ele acredita e muito menos a Sandra né vamos ver o que vai acontecer mas pelo menos dessa vez o João Pedro foi honesto foi lá conversar com seu pai pra deixar todas as arestas em dia e a Mariana foi pra onde? bom não tinha mais pra onde ela ir né já que ela não podia ficar na casa de Jacutinga já que ela não pode ficar na casa do Painho já que ela não pode ficar lá na casa do João Pedro pra onde ela vai? bom ela acaba indo justamente pra casa do maior inimigo da família dela né justamente do Egídio seja da família dela lá antiga seja da família dela atual porque a família do Egídio né os Coutinhos era simplesmente odiado por todo mundo lá na primeira fase e aí a gente vai ter uma união bastante interessante entre Eliana Mariana e o nosso querido Egídio lembrando que lá em 1993 a Mariana também se une ao Teodoro pra acabar derrubando a família dos Inocenços aqui a gente vai ter um elemento a mais já que a Eliana ainda tá no jogo não que lá atrás ela não estava no jogo nesse momento ela estava morando com Teodoro mas lá a intenção da Eliana era só ter um cara rico pra bancar ela dessa vez não dessa vez a Eliana é um agente ativo será que eu consigo um canto por aqui mas agora eu quero saber de vocês o que você achou desse capítulo da novela renascer comenta aí tô muito curioso pra saber sua opinião ó e não esquece pra mais novelas segue nós porque aqui todo dia tem vídeo novo sobre novelas vou deixar dois vídeos sobre novelas aqui caso você tenha interesse de assistir então até a próxima noveleira os excelentes por spoilers fui